Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito importante, a liberdade financeira. E antes da gente prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, não deixa de dar seu like se você gostar do vídeo, e eu acho que você vai gostar, e deixa os seus comentários também. Mas vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar sobre um conceito que tem um nome original em inglês, que talvez ele nem precise ser traduzido, chama-se Fuck You Money. Então, esse é um conceito bastante antigo, e ninguém sabe, não se conhece muito bem a origem dele, mas essa expressão, o Fuck You Money, ou que ninguém nos ouça o dinheiro do foda-se, já apareceu em filmes, já apareceu em roteiros de peça de teatro, já apareceu em diversos lugares, e essa expressão acabou, em algum momento, sendo apropriada pelo mercado financeiro, em particular o mercado financeiro americano, e se tornou uma forma popular, assim, de dizer um dinheiro, que muitas vezes os profissionais ganhavam, acumulavam ao longo do tempo, via bônus, via premiações profissionais, e o sujeito ia formando um determinado patrimônio, e dizia que aquele era um dinheiro que o permitiria mandar tudo para o alto se ele ficasse de saco cheio. Aquela coisa assim, se o chefe começa a pegar muito no pé, se o emprego começa a ficar muito sufocante, então seria aquele dinheiro que permitiria o sujeito chutar o pau da barraca, daí o nome fuck you money, né, o fuck you seria uma palavra não muito elogiosa direcionada ao chefe, né, então chegar para o chefe e falar, ah, chefinho, fuck you, né, e vira as costas e vai embora. Então você sugere muito educadamente para o seu chefe que ele faça sexo ou amor, se preferir, com a pessoa mais importante da vida dele, que é ele mesmo, e você segue sua vida. Então daí veio essa expressão, né, e ela acabou sendo popularizada em anos recentes pelo nosso sempre presente aqui no canal, frequentemente mencionado, filósofo das finanças e filósofo da aleatoriedade, Nassim Taleb. Então Nassim Taleb, no seu livro O Cisne, A Lógica do Cisne Negro, ele tem ali uma sessão do livro em que ele chama O Palavrão da Liberdade. E eu vou até ler um trechinho aqui do livro onde ele fala sobre isso, mostrando, né, aqui a descrição que ele faz do tal do fuck you money. Então eu vou ler aqui, né, e você pode acompanhar na tela. Ele conta, então, um pouco da história profissional dele, quando ele trabalhava no Banco First Boston, né, e em determinado momento ele fala assim, agora seguindo fielmente o texto da edição em português do livro. Às vezes isso é chamado de dinheiro do foda-se. Não está escrito desse jeito, tem três asteriscos aqui, né, mas acho que não precisa de muita explicação. O que, apesar da grosseria do termo, significa que a quantia permite que você se comporte como um cavaleiro vitoriano, livre da escravidão. Eu adoro essa linguagem floreada, colorida do Nassim Taleb, sempre com um pouquinho de sarcasmo por trás. É uma proteção psicológica. O dinheiro não é tanto a ponto de torná-lo podre de rico, mas é suficiente para que se tenha a liberdade de escolher uma nova profissão sem precisar avaliar excessivamente as recompensas financeiras. Ela protege você de prostituir sua mente e liberta-o da autoridade externa, qualquer autoridade externa. Então, veja que interessante. Termos grosseiros à parte, O que se está descrevendo aqui é a tal da liberdade financeira, né? E liberdade é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de pensar, de discutir sobre a liberdade, porque a liberdade é um conceito belíssimo, um conceito nobre, uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é algo vago. É um conceito vago, é um conceito subjetivo, é um conceito altamente sujeito à interpretação, até porque nós não temos aquilo que a gente poderia chamar de liberdade em estado absoluto, que serviria como um marco de referência para nós. Não existe liberdade absoluta, não existe liberdade restrita, até porque a liberdade absoluta, liberdade completa, implicaria, por exemplo, em eu ter a liberdade de interferir na liberdade de outras pessoas. Implicaria em eu ter a liberdade, por exemplo, de matar alguém se eu quiser. E a gente sabe que, ao menos num contexto social, como aquele que a gente está acostumado, esse tipo de coisa não acontece. Então nós temos sociedades mais livres, menos livres, mas não temos uma liberdade absoluta, e cada um acaba tendo a sua interpretação do que é liberdade. E o mesmo vale, naturalmente, para a liberdade financeira. Liberdade financeira também é um conceito extremamente vago, que a gente vê por aí mencionado, frequentemente no mundo das finanças pessoais, no mundo dos investimentos, mas cada um tem uma interpretação própria de liberdade financeira, e nós podemos ter múltiplas visões e múltiplas interpretações do que é liberdade financeira. Uma interpretação típica de liberdade financeira, que talvez é a mais comum delas, é a liberdade, é um patrimônio grande o suficiente que te permita não mais precisar trabalhar. Nunca mais. Então você formou um patrimônio que gera aquela renda passiva e daí para frente você não precisaria mais trabalhar. Esse é um conceito talvez um dos mais comuns de liberdade financeira. Se a gente fosse levar o conceito de liberdade financeira às últimas consequências, tentando ver ali bem no significado mais profundo, a gente diria que é impossível ter liberdade financeira numa sociedade civilizada, numa sociedade industrializada, porque você não consegue ficar livre de dinheiro. Então você pode até ter dinheiro ilimitado, mas você não consegue ficar livre do dinheiro em si. Quer dizer, não há uma sociedade onde você possa simplesmente entrar nas lojas, entrar no supermercado, pegar o que você quer, enfiar debaixo do braço e sair. Então nós não conseguimos ter liberdade financeira, porque nós não conseguimos ter liberdade em relação ao dinheiro. Então só falando isso para dizer como que o conceito é vago e como o conceito admite múltiplas interpretações. E o conceito do dinheiro do foda-se, ele é uma interpretação de liberdade financeira. Então veja que o próprio Nassim Taleb fala, e eu reforço isso, que não é um dinheiro para te deixar rico e nem um dinheiro para te dar liberdade financeira vitalícia para o resto da vida, para você se tornar uma pessoa que não precisa mais trabalhar. É um dinheiro que te deixe numa posição razoavelmente confortável para você poder chutar para o alto situações que você considera não toleráveis. Então o exemplo típico do fuck you money, ou dinheiro do foda-se, é o emprego, é o chefe. Então você está direcionando esse foda-se ao seu chefe, mas você pode ter um fuck you money para diversas finalidades, afinal são diversas situações na vida que às vezes a gente quer tocar um foda-se. Então a gente pode falar, por exemplo, de situações envolvendo indivíduos ou de situações envolvendo conceitos. Falando no caso de indivíduos, por exemplo, o fuck you money, no caso o fuck you, poderia ser direcionado ao seu chefe. Mas tem outras situações, outros indivíduos que, conforme as circunstâncias, podem ser merecedoras de uma sugestão elogiosa de que faça amor consigo próprio. Você pode dar um fuck you para o seu sócio, você pode dar um fuck you para um parceiro, cônjuge que eventualmente se torna abusivo. Então esse é um caso direcionado para o indivíduo. Ou você pode fazer isso não para indivíduos, mas para conceitos ou para coisas coletivas ou até coisas meio abstratas. Você pode, por exemplo, dar um foda-se para o Brasil. Imagina que chega numa situação que você fica de saco cheio daqui, assumindo que você viva no Brasil, porque eu tenho público no canal aqui que é de outros países, mas é majoritariamente brasileiro. Mas assumindo que você esteja no Brasil, em determinado momento você pode ficar de saco cheio desse caos aqui que a gente viu e fala vou dar um foda-se para o Brasil. Ou por um negócio, você pode ser um empresário, pode ter seu próprio negócio, empreendeu, criou alguma coisa, mas por alguma razão aquele negócio se torna inviável, se torna um negócio que não mais te agrada, um negócio que você não vê mais perspectiva, você pode dar um foda-se para ele. Então, esse dinheiro, ele não é o dinheiro, novamente ressaltando, não é o dinheiro que vai te deixar rico e não é o dinheiro que vai permitir a você nunca mais trabalhar, apesar de que eventualmente pode até ser. Mas é um dinheiro que seja o grande o suficiente para que você não precise continuar fazendo aquilo que você considera uma coisa sufocante, desagradável e intolerável e que te dá fôlego, te dá condições para que você, de forma organizada, consiga reestruturar a sua vida e seguir em frente, fazer outra coisa. Então, se o problema é seu chefe, é seu emprego, você pode procurar outro emprego, pode demorar um pouco, mas aí você vai estar coberto financeiramente, você vai ter o fôlego financeiro para fazer isso de forma organizada, sem passar necessidade, sem ficar na situação de ter que se sujeitar a qualquer coisa por dinheiro. Se você cansou do Brasil e você quer ir para outro lugar, talvez você não tenha condições de simplesmente viver de rendas, ter renda passiva, mas talvez você possa ir embora daqui com fôlego para reconstruir sua vida também novamente de forma organizada. Então, existem inúmeras situações, inúmeras situações em que um dinheiro do foda-se, fuck you money, usando o vernáculo shakesperiano, se torna uma coisa muito conveniente. Então, para fechar esse vídeo, eu queria sugerir um exercício mental para você, composto de duas partes. A primeira parte é que você identifique situações na sua vida que possam ser potencialmente merecedoras de um grande e redondo e sonoro foda-se, né? E muitas vezes você pode dizer assim, ah, mas eu não tenho nenhuma situação, minha vida está toda resolvida, eu estou satisfeito com o meu emprego, eu estou satisfeito com o país que eu vivo, eu estou satisfeito com o meu parceiro, cônjuge, seja lá o que for, mas é aquela coisa, né? Quer dizer, tudo está bem agora, amanhã a gente não sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a primeira parte desse exercício mental é que você faça uma lista de situações em que potencialmente você pode se ver obrigado a dar um foda-se, né? Seja num contexto profissional, seja num contexto pessoal, afetivo, social, né? Num contexto do local que você vive, não importa. Faça a lista o mais completa possível, porque isso vai até te ajudar a mapear riscos pessoais pra você. E a segunda parte desse exercício é que você pense num valor. O que você acha que seria um valor interessante pra você? Quer dizer, qual seria o tamanho do seu fuck you money, né? Qual é o valor que te daria a tranquilidade, a paz de espírito de você saber que a qualquer momento, se você se cansar da sua situação atual, você pode chutar tudo pro alto. Então, faça essas duas coisas. É um exercício mental. Muitas vezes, quando as pessoas fazem esses exercícios, acontecem coisas interessantes. Uma é que elas descobrem problemas potenciais que elas não enxergavam. Mas elas se forçaram a ver a própria vida de forma mais estruturada e identificaram pontos de fragilidade. E outra, e esse talvez seja o mais interessante, a maioria das pessoas que faz esse exercício com seriedade descobre que a quantia necessária para o dinheiro do foda-se muitas vezes é menor do que elas imaginavam. O que isso significa? Que a nossa liberdade financeira, assumindo que seja liberdade financeira nesse contexto e nesse conceito, não uma liberdade financeira plena de você simplesmente poder parar de trabalhar, custa mais barato do que a gente imagina. Para a maioria das pessoas, o dinheiro para poder simplesmente chutar tudo para o alto e reestruturar a vida de forma organizada é menor do que elas imaginam. Então, a liberdade financeira pode estar mais perto do que a gente imagina. E é isso aí. A gente se vê num próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí